Fala aí meus amores, o que é com vocês? Eu sou a Letra Luiz, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Seguinte, hoje é uma coisa que eu não fazia há muito, 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 muito tempo. Que é o quê? Eu vou chamar o Vinícius de amor. Exatamente isso que você ouviu. E o Henrique, o meu crush, ele está aqui em casa, então eu vou trollar o Henrique. Eu quero ver muito a reação dele. Tipo assim, eu quero ver se ele vai ficar bravo, se ele vai ficar tipo... O que está acontecendo? Eu quero ver muito a reação dele, porque eu não sei literalmente o que vai acontecer. E eu estou muito animada para ver isso. Imagina vocês chamando o seu ex de amor na frente do seu atual. Imagina isso! Caramba, vai ser épico essa trollagem. Olha gente, está todo mundo aqui na sala. E ó, eu vou aproveitar e vou trollar eles, entendeu? E eu estou muito animada para ver a reação de todo mundo. E muito mais a reação do Henrique. Nossa, muito pica. Não, mexe. A noite ele está na área de hoje. O que a gente vai fazer hoje? Comer. Não fome, mano. Nossa, mesmo. Olha, roxinha. Olha, você tem que pedir uma coxinha para ele hoje, né? De novo. De novo? Nossa, o Henrique põe. Você fez ontem, imagina. Uma coxinhazinha. Ah. Uma coquinha. Mano, pior que o Paulo. Você quer isso, amor? Hã? Amor? Ué? Tá louca? Foi ele que falou da coxinha. Foi Henrique, não? Ah, eu pensei que foi o Henrique. Desculpa. Amor. Desculpa, na moral. Desculpa, pensei que eu tinha chamado o Henrique. Ah, beleza, é. Boa. Por que ele está em saudade? Não, eu pensei que você estava. Ela só confundiu. É, então. Ah, mas a minha voz é a coxinha dele, né? É, super legal. Ele não tem uma coxinha ainda, né? Eu acho que eu não tenho. Eu nunca vi. Tá, mas vocês querem comer o que, então? Coxinha, né, amor? Ah, não, mas... Ah, eu quero coxinha. Você quer? Pode falar, não quer. É coxinha, amor. Pode falar, isso foi pra gente. Ah, então tá bom, foi pra mim. O que é isso? Ah, não, agora... Eu não estou te chamando também, não. Agora eu não confundi. Você escutou, escutou? Não. Eu não chamei. A gente estava conversando aí, né? Eu estou falando. Eu não chamei. Estava com saudade, quer ter meia-te. Pega uma bonita pra você. Eu vou te ver, que eu vou te ver. Poético. Ah, tá certinho. Estou te tentando. Eu não estou fazendo nada, você está se confundindo. Já, eu estou com saudade. Ah, tá bom, o dede Vinicius está falando, amor, está me confundindo. Os... Os... É, o dede Vinicius. Amor, você é um amor de terça, ela fica com saudade. Ah, eu não estou com saudade. Ah, eu não estou com saudade, cara. O que você fez ontem? Ela está te dando troco hoje, viado. Eu não tenho feito nada, né? Pronto. É, ela já está gravando. Meu amor. Não, não está gravando. Está te falando? Eu estou, propaganda. Não dá para te chamar de amor. Por que você está se confundindo, sinceramente? Você ouviu alguma coisa? Eu jamais ouviu. Eu ouviu. A primeira parte chamou ele aqui, ó. Mentira. Só isso. Mas eu acho que a primeira foi confundida. Não, ó. Eu não estou chamando. Já sem mandar. Eu ouviu também. Agora uma, duas, três vezes você está puxando de palhaço. Eu estou com dificuldade de chamar nem o amor. Eita chapuã. Onde eu sou palhaço? É duro. Ô Henrique, tem cara de palhaço para você, Letícia? Pra você estar brincando com os... Nossa, sen... Ó a Sosene que me dá uma hora hein velho. Olha a Azul, né? Ah mas se fodeu, velho. Me deu um surraso, mano. Se eu não me chamar de amor. Só por favor. Você não sente saudade quando eu te chamava de amor, né? Que você sente? eu vou embora porque eu não mereço isso eu acho que né eu não tenho nada a ver você sabe né eu vou pegar minhas coisas é o mais culpado é ela só tá falando isso por conta de você ou amor na moral mano velho sabia que estava agora só que eu dei uma olhada aqui e colocamos no lugar bom ali mano foi muito bom velho você tem algum problema isso mano eu só queria zoar porque eu realmente queria ver muito a reação dele sinceramente não deixa eu falar com você rapidinho deixa eu falar com você rapidinho eu não tô com a chave você não vai embora eu não vou citar isso né mano só porque eu tava chamando ele de amor porque eu acho que me confundi confundiu cinco vezes a chave do portão a chave do portão eu acho que bom você pegar a chave não vou citar isso eu já fiz tudo isso comigo já tá com água em mim bateu em mim fez um monte de coisa nessa coisa é isso vai chamar de amor ainda para dar mais razão para ele fazer mais coisa você tá achando que você é palhaça? ele tá com outra menina já. Ah, que outra menina? Calma porra. Calma porra. Calma porra. Não era ciúmes para voltar com você? Não. Ele tá com ela realmente, ele tá se conhecendo. Ah, estamos se conhecendo assim super bem. Tá, mas eu... Ele vem aqui todo dia, fica aqui na sua casa e eu lá na minha casa, sei lá, fazer meu trabalho na faculdade e ele aqui. todo dia. É, isso não é verdade, você não pode julgar. Ele tá todo dia na minha casa, mas eu nunca chamo ele. Ele sempre, ele sempre aparece aqui em casa por... por isso, mas ele não dá vontade. Ah, e você não pode chegar e falar, Vinicius, eu tô namorando Henrique e ele não acha certo o ex ficar vindo aqui em casa se ele não tá aqui. Você não pode falar isso pra ele? É que ele não entende, eu acho. Se eu falar isso pra ele, ele vai falar que eu... só porque eu tava chamando outro cara de amor. Eu tava brincando com você. O que? Eu tava brincando. Era uma trollagem. Trollagem mesmo? Era uma trollagem. Trollagem. Uma trollagem. Uma trollagem. Eu tava chamando meu ex de amor pra ver a reação do meu atual e foi essa. Ah, eu pensei que ia ficar de boa. Ah, você vai ficar bravo com isso? Era só uma brincadeira. Tem que chegar na minha ex lá pra chamar ela de amor na sua frente. É brincadeira. É? É brincadeira? É. Dê um abraço. Você me desculpa. Eu queria ver a sua reação. Dá essa bolsa. Eu quero esquecer meu tênis. Eu percebi. Não, a bolsa vai ficar comigo. Não, a bolsa vai ficar comigo. Daí que eu vou colocar lá no meu quarto. Não, a bolsa vai ficar com isso. Não, a bolsa vai ficar com isso. Mentira. Não, essa bolsa já tava fibrada. Ah, tava sim. Não tem nada com isso, não. Oi, Zoe. Eu trollei ele. Deu certo. Deu certo, filha. Enfim. Desculpa pela bolsa. E bem mais pra cá, viu? É, eu tava nova. Mas enfim, era só uma trollagem. Só queria ver a sua reação mesmo. Você me desculpa? Desculpa. Como sempre, né? Vem, vire tudo. É, eu tô mais fácil. Tchau, tchau. Entrou, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.